Será que as pessoas vão acreditar que serão convidadas para a Dança dos Famosos? Já tem o nosso time formado aqui alfinete. Eu vou sempre ir de bengala aqui. Que frio, hein? Pegaria o alfinete, eu senti que tem uma química. Tem, porque qual é o problema? Aquela barba dele é irresistível. Nós vamos ligar novamente para as celebridades e vamos ver se elas aceitam a participação da Dança dos Famosos. Mas que detalhe, já está acontecendo no programa da Globo. Nós temos o nosso grande imitador, Rodrigo Cáceres, que vai convidar para participar da Dança dos Famosos. Alô, meu, beleza aí, cara? Eu estou acompanhando de perto, né, esse quadro. E eu e o Renatinho aqui. E o Renatinho. Nós temos um grande imitador também, que é Fábio Rabinho. Alô, tudo bem? Não é bom? Os salsices convidados. Pode ser, então. Fala aí, cumpadi, beleza? Claro, é um cara da malhação, esse. Alô. Oi, Nick. É aqui da produção do Fausto. Está podendo dar uma palavrinha? A gente está fazendo a produção, a pré-produção, na verdade, do quadro aqui da Dança dos Famosos. Caiu um convidado, na verdade. Ele quebrou o pé nos ensaios. E a gente precisa repor. Fausto, o Silvio é o cara do Domilhão, do Faustão? Ih, espera aí. Acho que o Faustão está aqui. Porra, bicho. Estou aqui, estou aqui aí tentando emagrecer, né, bicho? É louco. Mas tem um bom remédio para emagrecer, viu, Fausto? Qual que é, bicho? É louco. Chá de picão roxo. Se você fica tomando remédio sem consultar médico, você vai morrer. Que isso, bicho. E a gente queria chamar você aí para participar do Dança dos Famosos aí, meu. O que você acha? Parabéns seu convite. Fico contente por você ter se lembrado de mim. O Dança Gatinho, né? Tá sabendo, é legal, né? Dança Gatinho é um farmer. A gente está fazendo aqui uma repescagem da Dança dos Famosos. Seu nome apareceu aqui na produção. Você pode participar? Não. Por que não? Quem é o nome que bombou para a gente? Quem? Adivinha. Narcisa. É, loucura. O Neto, não sei se você conhece, ele que trabalha na academia, ele está fazendo toda essa força com a gente, junto com o Viola. É. Já é conceituado. Já está rolando, agora rola uma repescagem. O Fausto me pediu carinhosamente para te chamar. A gente precisa exatamente da Narcisa. Da Narcisa. Ai, que loucura. Ai, que badalo. Para o formato mesmo, né? E o Fausto, eu estava na pizza, ele falou... Fala, querida. Como é que você está? Oi, Paustão. Tudo bem, Paustão? Como é que você está, linda? Tá bem? Eu estou bem. Saudade de você. Eu também, linda. Estar em São Paulo, a gente não consegue fazer de outro jeito, cara. Porque eu me interesso muito. Eu adoro. Consegue fazer um teste, um vídeo, filmar e mandar para a gente por e-mail? Alguma coisa assim? Óbvio, eu consigo. Óbvio, óbvio. Então, vamos fazer o seguinte. Eu gravo e eu te mando. Como é que você está amanhã? Pra quê? Olha, é o seguinte. A gente está fazendo um casting mar aqui. A gente quer pessoas mais figuraças, assim. Para fazer o quê? Quero que você dance, né, querida? Me ensina. Verdade. Noxa. Alô? Jude. É o primo dele que está falando. Ele está no banheiro. Você quer que eu deixe um recado? De ele que te retorna? Vou só dar uma palavrinha com ele para ver como é que ele está, entendeu? Fala que é o Kleber. Ele sabe quem é. Alô? Pô, eu vou pedir para você não abrir para ninguém, hein, meu irmão? Os caras viram você dançando e se arrebenta, né? Eu quero ir no Faustão. Inclusive, teve um dia que me chamaram para fazer o Ding Dong. Eu nem parabéns para você. Eu consigo adivinhar para você ter uma ideia. Fala, meu querido. Como é que você está? Fala, Faustão. Não, legal. Tranquilo. Mas não é o Faustão que está falando, não. Que eu conheço a sorte do Faustão, viu? É do video show, cara. É o quadro novo aqui do Otaviano. Beleza, cara? Eu sabia que era o Otaviano, fila da p***. Eu sabia. Só grava com a gente, então. Fala aí, galera, do video show. Depois não percam na dança dos famosos. Pode ser? Beleza, beleza. Então, calma aí. Video show com as mais mais aqui. A gente tem sempre aquele que liga. A gente resolveu fazer aquela Arapuca com o Batoré. Alô, Batoré. Fala, meu querido. Tudo bom, Otaviano? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Cara, parabéns pelo sucesso aí. Eu não caí. Aqui é o Batoré. Feio de frente, horrível de ré. Abraço, filho. Calma aí. Você é frouxo mesmo, hein? Sem cair em tudo. É o Tomada aqui, ó. Da Rádio Lili. Filha da c***. Como é que você tá, meu filho? Eu não caí de um lado, caí do outro. Ô, viado. Pede uma música aqui, ó. Pede um... Wesley Safadão é aquele 1%, tá? Alô, galera da Rádio Lili. Quem tá com a gente é ele, meu filho. Ele é sucesso no Brasil. É o Batoré. Que música que você quer ouvir, Batoré? Fala aí, Tomás. Eu quero ouvir aí o Safadão. Aquele filho do ego. Raparigueiro. 1%. Boa. Posso te falar uma coisa? Se você não quiser fazer, não faz. É uma má vontade, velho. É f***. Você é bailanando de fumação, né? Não. Tô, não. Eu vou colocar, então, outra menina lá, cara. Falar com o Faustão. Não, não coloca. Eu já gostei da ideia. Não, mas é que daí não dá, cara. Ou é profissional ou não é, entendeu? O Faustão também me cobre. O Faustão é legal no telefone. Você não sabe o que ele é com a produção, cara. Depois a gente vai na p***, entendeu? O Faustão também, ele tem essa... Ah, quero a Narcisa. Também não quero. Pra mim tá fora, entendeu? Tem uma outra menina lá, loira, que faz aquele lá do... Como que ela chama? Vai o Malchiori. É, eu queria fazer. Você não quer esperar? Desculpa a pressão. Amanhã você tá aqui em São Paulo? Estou. 13 horas, alguém te busca? Sim, sim. Aí, o que eu ia te pedir? Roupa leve, né? Que você já sabe. Cara, eu vou alinhar o horário porque os caras colocaram essa pilha em mim, pô. Tem teu Yudi. Vai ser meio-dia. Quer meio-dia pra tua? Meio-dia? Pra mim, tanto faz. Beleza. Vai ter o André Marques, tem uma outra galera que tá vindo, entendeu? Agora, filha da p***. Se você falar pra alguém aí, eu te mato, hein, moleque. Pelo amor de Deus. Não, não vou falar não, mano. Pô, o Faustão pilhou em você, irmão. Então, beleza. Beleza. Pode deixar. Tá, tá bom? Então, vou passar pra você o endereço. Você quer anotar aí? Me dá o endereço aí, por favor. Na quarta, se você estiver em São Paulo, o Faustão vai te chamar pra pizza. Ah, então beleza. Tudo bom. 11 horas começa, mais ou menos, entendeu? Então, umas 10, a gente pede pro carro te buscar. Ah, então pode ser. Pode ser tudo. Qual que é o teu endereço, por favor? É Rua Pizzeria. Só pedir pra você não atrasar, tá bom? Tá bom, então. Leva duas meias, porque a gente não sabe como é que vai ser o teste. Quanto tempo a gente vai demorar, entendeu? Ah, tudo bem. Prazer falar com você, bicha. Você também. Amanhã a gente se vê. Vamos machucar a chiclete. Beijo. Tá bom. Muito bem, nosso casting está fechado para a dança dos famosos do Pânico. Uma salva de palmas aqui, Rabir, para este grande ícone do humor. Então, Faustão, pode encerrar agora chamando todos os ritmos musicais que vem na tua cabeça. E agora, galera, vem aí. Foxtrot, samba, pagode, putz putz, dance, trance, rock and roll, rip e rope. Primeiramente, o convidado vai ser buscado em casa. Temos um carro que vai buscá-lo e já temos câmeras instaladas no carro pra já ir gravando a expectativa do cara em participar da dança dos famosos. Matarita. Mentira, né, Pepe? Aí, mandei foto dela. Não, não. Entrou nele, não foi? Eu acho que, de repente, é o vidro. O que que entrou? Na overnight. Se você quiser ir, me dá o nome que deu. Se alguém quiser ir mais. Fácil de achar aqui. Foi? Tá montado. Pode colocar a bolsa em cima daquela vidro lá. Não tem problema nenhum pro cá. Ainda bem que eu vim aqui. O poder filográfico vai ficar esperando lá. Nenê, que sorte, mano. Olha isso. Eu tinha colocado penícula, olha isso. Olha. Meu Deus, Pepe. Ainda bem. O meu tem película, tá? O seu tem, Nenê? O meu tem. Eu botei a película na frente. Lembrei. Olha, Nenê, que tem pensiana curtindo a tapeçaria. Maneira, olha. Eu faço só pra ficha mesmo, roupa. Todas roupas. Aí, maravilha, foi minha primeira cliente. Legal. Já gravou alguma outra coisa com o Faustão já anteriormente? Não, eu não. Mas acho que não é gravar com ele. É alguma coisa pro programa, só. Entendi. Porque tá passando ainda essa dança dos famosos. E já tão fazendo o teste. Acabou de começar a dança dos famosos? Dependendo de que for, é bom, né? Globo, né? Aí vai todo mundo vir. Dá valor pra gente. Mais ainda. Vai ser muito legal mesmo. Se eu passar, né? Dançar eu sei. Dança o que quiser. Fala é eu lembra? Deixa eu te valer aí. Cara, essa música é linda. Vou pegar a música ou a música ou a música ou a música ou a música. É aqui mesmo? É aqui mesmo?